Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Peço que se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Hoje nós vamos falar sobre a indesejada visita de Nicolas Maduro ao Brasil e sobre as agressões de Lula à verdade e aos direitos humanos. Hoje eu estou um pouco gripado e lamento, né? Eu quero fazer aqui um registro. Isso acontece depois de ter tomado a vacina tetravalente exatamente contra a gripe e também de ter sido injetado com a quinta dose da vacina contra o Covid. Essa gripe me atormenta há pelo menos três dias, mas nós estamos aqui, firmes, gravando para os nossos seguidores e inscritos. Vamos lá, então. A presença de Nicolas Maduro no Brasil é uma afronta ao povo brasileiro. Mais do que isso, é uma afronta aos mais elementares princípios de universalidade dos direitos humanos. Maduro é um criminoso condenado e procurado internacionalmente. Pela sua cabeça, é oferecido uma recompensa entre 15 milhões e 50 milhões de dólares. Segundo o jornal de esquerda El País, 94,5% dos venezuelanos vivem na pobreza. Nova pesquisa de condições de vida alerta para o aumento da desigualdade no país, que agora tem 8 milhões de desempregados. As crianças não têm escolas. Esse é o criminoso que Lula recebe no Brasil e que nos faz de novo passar vergonha. Esse é o tirano que massacra seu próprio povo e que não tem nada a nos ensinar. A não ser lições de covardia. Na Venezuela, não se pode sequer falar sobre a grande crise que assola o país desde os tempos de Hugo Chávez e que consolidaram na ditadura de Nícolas Maduro. Lula afirmou em seu pronunciamento oficial que nada disso é real e que tudo faz parte de uma narrativa do Império Ocidental para desestabilizar o regime socialista venezuelano. Grande mentiroso e agora fascínora que acoberta criminosos condenados e procurados. Quer dizer então que é mentira a situação desse povo que vaga errante pelas ruas do Brasil e de outros países da América Latina. Em Teresina, são milhares deles, tratados covardemente como indigentes, seres humanos de categoria inferior e cujos crimes de que são vítimas são negados pelo infame e suposto governo do Brasil. No seu discurso, Lula acusou os Estados Unidos de serem os responsáveis pela crise na Venezuela. Não foi a corrupção sem medida. Não foi a tirania absolutista. Não foi a ditadura disfarçada de democracia. Não foi a gastança do Estado para manter uma bolha de proteção socialista com o recrutamento de populares para agirem como milicianos pagos pelo governo contra o seu próprio povo. Não foram as crianças fora da escola, nem o grande número de desempregados uma verdadeira legião. Nada disso. Segundo Lula, que já provou estar em rota de colisão com a razoabilidade, são os americanos os culpados. E com isso, ele nos arrasta para mais uma crise que pode resultar num incidente diplomático sem precedentes. Mas, ao que parece, ninguém está mais levando a sério o boquirroto presidencial. Nem mesmo o Maduro, nem mesmo o círculo duro do PT. Há algum tempo atrás, gravei esses vídeos em Teresina. Mostram a dura realidade dos venezuelanos em nossa capital piauiense. Mas eles se espalham pelas ruas do Brasil. Veja aí. Então, estou fazendo esse pequeno vídeo para mostrar para vocês uma venezuelana que fica aqui, no cruzamento das avenidas Dom Severino e Nossa Senhora de Fátima, em busca de ajuda financeira. Veja bem, mais gente venezuelanos nas calçadas de Teresina, aqui na avenida Inga, bem pertinho do cruzamento com a avenida Dom Severino. Eles estão em praticamente todos os lugares de Teresina, nos cruzamentos das principais avenidas com crianças, nessas condições deploráveis que vocês estão vendo. Numa outra oportunidade, eu conversei com uma jovem da Venezuela, que hoje reside em Fortaleza, capital do estado do Ceará, e que tem medo de se apresentar publicamente, porque considera que é perseguida pela polícia política de Nicolas Maduro. No seu entender, eles podem encontrá-la aqui no Nordeste e levá-la de volta à força para a tortura, para o cárcere e quem sabe a morte. Por isso, ela se recusou em gravar a entrevista. Mas eu fiz um relato do seu drama aqui no canal. Confira. Certo dia, eu estava em Fortaleza, capital do Ceará, com minha família. E naquele dia tarde, andávamos por um dos shoppings da capital Alencarim. Ali, procurando comprar uma caneta, eu conheci uma jovem vendedora que se apresentou como venezuelana. Não era uma caneta azul, tá bom? Conversamos rapidamente sobre amenidades e cultura de cada um dos países. Ela me disse que, inicialmente, enfrentou muita dificuldade em viver no Brasil, por causa da maneira expansiva como as pessoas se apresentam por aqui. Todos parecem se importar com o drama que você está enfrentando. E, mais do que isso, todos parecem querer ajudar. Perguntei a ela como era esse tipo de comportamento no seu país de origem. E ela me disse que, na Venezuela, as pessoas já foram mais felizes, mais expansivas, mais alegres, espontâneas, mas que, agora, todos se retraem absurdamente. Principalmente porque dizer alguma coisa a mais pode representar muita complicação. Isso acontece por causa da repressão política da esquerda. A polícia de Nicolas Maduro não perdoa nenhuma observação que considerem discreta sobre o governo. Se você apoia Maduro, pense bem. Nossos dias como a maior democracia da América Latina estão severamente contados. A presença de Maduro no Brasil é um indicativo claro disso. Tony Rodrigues, a Lei da Notícia.